Eu venho ao fim Se evitasse qualquer tumulto na igreja Porque é um momento muito importante Quando eles vão receber Jesus pela primeira vez no coração Os outros podem sentar Existe um povo No meio do deserto O povo guarda perto Na terra em moró Eu quero ir de amor viva Eu quero sofrer esperança Minha alma segue e não me canta Fique a minha Eu quero ir de amor viva Eu quero sofrer esperança Minha alma segue e não se canta Fique a minha Se eu quero sofrer esperança Quem pode dar cabida Fique a minha Fique a minha Eu quero sofrer esperança Minha alma segue e não me canta Fica minha Eu quero ir pra tua viva Eu quero um sopro de canta Minha alma sem rote canta Fica minha Jesus é a vida Vem rei do amor a morte Usando a tua sorte Ficando no ar Eu quero ir pra tua viva Eu quero um sopro de canta Minha alma sem rote canta Eu quero um sopro de canta Minha alma sem rote canta Fica minha Eu quero um rio de água viva Eu quero um sopro de canta Minha alma sem rote canta Fica minha Eu quero um rio de água viva Eu quero um sopro de canta Minha alma sem rote canta Fica minha Fica minha Eu quero um rio de água viva Eu quero um sopro de canta Minha alma sem rote canta Fica minha Minha alma sem rote canta 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 Formado pela voz, com Jesus eu sou, Sigo como eu venho a ver com a cor, Formado pela voz, com Jesus eu sou, Aonde Ele for? E Jesus me diz amigo, Deixa tudo, vem comigo, Onde tudo, o seu pai foi no rosto, E mais feliz, E Jesus me diz amigo, Deixa tudo, vem comigo, Eu que...